Vamos lá, invejáveis, fazendo o encerramento aqui de Nova Iorque, nosso último dia, o nosso nono dia aqui em Nova Iorque, a gente andou de novo, já tá emplacando 25 quilômetros, a gente nem voltou ainda pro Airbnb, olha lá atrás, olha que maravilha, a gente tá em pleno coração de Manhattan, encerrando esse trecho da viagem. Você tá no Airbnb? Claro, eu tô no Adolfo Astoria. Então, então... Um lugarzinho feio, né, que nós estamos agora, né? Não, super feio, mas vamos lá, foi maravilhoso, realmente Nova Iorque é uma cidade incrível, é louca, é uma cidade que tem muita diferença social, inacreditável, é a cidade que eu mais vi gente louca na minha vida, louca no bom e no mau sentido. Gente muito louca do bem e gente muito louca do mal, assim que, enfim, fala aí um pouco mal. É, então a gente quer ficar sempre e cada vez mais aqui, um louco sem louco, um meio louco, dois loucos, três, o led mil louco, nós queremos ficar aqui o tempo inteiro. Eu não sei. Falei pra ele trazer uma caminha de campanha, aquelas que nos dormem. Dorme lá atrás, lá atrás. É, botar assim, ó, botar aqui, nós dormem que meio, hein, Remili? Ai, que delícia. Então fiquem aí que amanhã a gente tá indo pra Orlando e tem muita coisa acontecendo ainda. Beijo. Beijo.